A minha big love é bom de verdade Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, o outro vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai judiar Antenão, paredinha, DHS Na Ilson, Nino, a galera do mesmo arredo Um de verdade, velho Esse que? Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai, o outro vem O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desforciar A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra votar Aí sou eu quem vai te judiar Aí sou eu quem vai te maltratar